Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então pessoal, o seu like, o seu comentário é muito importante, ajuda tanto no crescimento do canal quanto no engajamento do vídeo. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora sem mais enrolação, bora para a notícia. E nós seguimos falando sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul. Prefeito, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos por ter essa oportunidade de ter voz, de a gente poder contar com vocês nesse momento extremamente difícil do Rio Grande do Sul, quando a gente vê muito poucas ações aí que, tirando o povo brasileiro, tirando os voluntários, né, tirando aqui as prefeituras, a gente vê muito pouco aí do governo federal. Então, claro que estar aqui com vocês sempre é um motivo de a gente ter um alento aí, de a gente poder dividir isso com vocês. Perfeito. Perfeito. Eu gostaria que o senhor descrevesse a situação da sua cidade, Farropilha, nesse momento. Bem, Farropilha, ela está situada aqui na Serra Gaúcha. A nossa associação, que se chama AMESNE, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, tem 37 municípios e a Serra Gaúcha aqui, como um todo, tem em torno de 50 municípios. Eu presidi a associação no momento aquele do Covid, então tenho bastante experiência aqui com relação a todos os movimentos que estão acontecendo nos municípios e a Serra Gaúcha, ela tem algumas localidades que estão melhores, outras piores, mas na verdade, como somos municípios todos lindeiros, é o movimento que a gente tem aqui, é uma central no município de Garibaldi, que a gente acaba então todos se ajudando numa central feita pela Defesa Civil do Estado, ao qual então aquilo que sobra em qualquer município a gente alcança para o município vizinho. E nós temos diversas cidades que tiveram centenas de pessoas resgatadas, algumas com mortes. O Rio Grande do Sul tem 107 mortos aproximadamente, 134 desaparecidos e milhares de pessoas sem casa. Mas falando aqui um pouquinho da Serra Gaúcha, nós temos as questões de desmoronamento, estradas interrompidas, estradas que não existem mais e a gente tem clamado aí pelo socorro, mas para vocês terem uma ideia da dificuldade, com relação aos hospitais, por exemplo, nós temos 110 hospitais no Rio Grande do Sul atingidos, 75 deles com serviços parciais e 17 mais sem nenhum tipo de serviço. O hospital da minha cidade, Farropilha, ela atende 34 municípios aqui da região. Então quando a gente vai buscar os insumos para esses hospitais, a nossa logística ela é em Nova Santa Rita e lá foi alagado. Então a gente tem que buscar em outras localidades como Santa Cruz. Santa Cruz está com barreiras. Então a gente tem essa dificuldade também. É um momento de muita estratégia e que a gente dependeria muito mais de ações imediatas do governo federal, tanto para trazer os insumos como também para colocar recursos nos municípios, porque a gente tem aqui várias pontes que foram embora, a gente tem várias estradas interrompidas, a gente tem famílias ilhadas, a gente tem questões que não têm energia elétrica. Então são muitas as coisas que o prefeito aqui fica aguentando no peito, a ansiedade da sua população e também dos municípios vizinhos, porque aqui tudo é interligado, a gente tem uma relação, o cara mora numa cidade, trabalha na outra vizinha, então tudo é muito integrado. Então o meu apelo está sendo no sentido de a gente chamar um pouquinho a atenção do governo federal, principalmente com relação à burocracia que a gente está tendo para a chegada de recursos e esses atendimentos tão necessários. Prefeito, eu vou incluir agora meus colegas nessa entrevista, Adalberto Pioto. Prefeito, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. A solidariedade de todos nós aí pelo trabalho que vocês estão tendo de fazer diante de toda essa situação. Ontem nós reproduzimos aqui aquele vídeo em que o senhor conversa com o ministro Paulo Pimenta. Hoje o ministro Paulo Pimenta, acusando o senhor de divulgar esse vídeo na internet, divulgou o vídeo dele também, que é exatamente a mesma conversa. Mas a pergunta objetiva, em que pese obviamente toda essa discussão, o que de fato o governo federal fez de lá para cá para atender o seu município ou obviamente todas as cidades aí que são cooperadas na Serra Gaúcha, como o senhor mencionou? O que de prático chegou para os prefeitos e o que o senhor está precisando ainda e que o governo federal não teve ainda, digamos, a rapidez em atender as cidades, os prefeitos, as populações que estão, neste momento, desesperadas por essa ajuda? Olha, Adalberto, fica até estranho a gente dizer, né? Não chegou nada, Adalberto. E aquela questão do vídeo, ele é relacionado ao primeiro vídeo. Um primeiro vídeo que eu faço colaborativamente, com intuito extremamente colaborativo, de chamar a atenção do governo federal, porque nós não estávamos recebendo nenhum tipo de recurso, né? Como até agora também não recebemos. E para o meu espanto, os assessores do ministro e do governo federal ligaram para os meus assessores aqui, para a minha equipe de trabalho, intimidando, dizendo que era para tirar o vídeo. E aí que gerou o outro vídeo da gravação com o ministro. Porque daí o Maneco, que é um ex-colega nosso aqui, que foi presidente da FAMUR, foi prefeito. Eu até no vídeo, pode ver que eu chamo ele. Ô irmão, como é que você está? Aí logo em seguida já entra o Pimenta. É que ele ficou de me ligar na quarta-noite, não ligou, ele ligou na quinta. Mas como eles intimidaram o nosso time aqui, eu já imaginava o que ia acontecer. Então, quando o Maneco me liga e passa já imediatamente o Pimenta, e aí vocês podem olhar o vídeo, vejam o jeito que ele chegou, dizendo que ele era o ministro Paulo Pimenta, deputado, ministro, e que ele estava ligando porque o Lula viu os vídeos, viu o meu vídeo. Então, já intimidando, né? E quando a gente está procurando acolhimento do governo federal, que chegue os recursos. Aí, evidentemente, com o dia anterior, já com que eles tinham intimidado o nosso time de trabalho aqui, evidentemente, quando eu vejo que o Maneco me coloca o ministro para realmente intimidar novamente, é evidente que eu fiquei brabo. Na situação que nós estamos. Eu tenho uma filha, por exemplo, Adalberto, que está em Canoas, Ilhada, a 100 quilômetros daqui. Então, todos nós estamos vivendo aquela pressão da população pedindo, olha, quando é que o senhor vai fazer aquela ponte? Nós estamos aqui, Ilhados, quando é que tu vai fazer aquela estrada? E aquela contenção, quando é que o senhor vai liberar a estrada? Então, uma pressão enorme. Nós estamos há praticamente uma semana sem dormir, a gente fazendo todos os levantamentos, ouvidoria 24 horas. Gente, vocês não têm a ideia da dimensão de que nós estamos vivendo aqui. E aí, para te responder objetivamente, Adalberto, não chegou nada. E agora eles estão dizendo que para a Farroupilha, que é uma área territorial maior ainda que Bento Gonçalves, eu tenho mais de 600 quilômetros de estrada de chão, e aí tem tudo destruído no nosso interior, ele diz então que vai vir 300 mil. E esses 300 mil não veio. E agora me disseram que tem que esperar um cartão. Então, na segunda-feira eu comento com vocês como é que está essa situação dos 300 mil, dos 50 milhões que a gente precisa aqui. Prefeito Alexandre Garcia também tem uma pergunta. Oi, prefeito, conterrâneo. Tudo bem, prefeito? Olha, a primeira coisa, eu devo dizer que eu ouvi o telefonema, eu achei estranho. Porque um conterrâneo que é ministro, diria assim, Oi, prefeito, eu sou o Paulo Pimenta. Não, ele disse, eu sou o ministro Paulo Pimenta. Já pôs distância, né? Mas eu queria perguntar, prefeito, eu mencionei aqui um programa que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2012, de prevenção. O senhor não está muito longe do Rio das Antas, né? Lá de Nova Roma, onde o pessoal reergueu aquela ponte simbólica, né? Da força do poder civil, da civilidade. Foi feita alguma prevenção aí, por exemplo, as barreiras. O prefeito Pedro Gonçalves me disse também que o grande problema é que é a barreira, porque é uma região de serra. Alguém previniu, alguém identificou barreira de risco para fazer previsão de 12 anos para cá? Olha, Alexandre, a gente sabe que, na verdade, vai trocando os governos e eles não vão fazendo ações de prevenção. É sempre apagando o incêndio, uma questão ali, o Covid. Tudo isso vai fazendo com que os serviços essenciais, eles não chegam. Nós temos problemas de tratamento de água, nós temos problemas de saneamento, nós temos uma série de questões que não avançaram. Nós estamos ainda numa situação extremamente primitiva. Não tem um planejamento nem da União e nem dos estados. E os municípios, eles têm dados, conforme a Confederação Nacional dos Municípios, eles têm déficit entre a sua receita e despesa mais da metade dos municípios do Brasil. Aí, se você vier para a questão da Serra Gaúcha com essas calamidades agora, você imagina a situação. Então, tem muito pouco de prevenção assim. E o município, ele não tem uma estrutura toda técnica para poder fazer essas análises. Ela tem que partir mais de uma questão de Estado e de União. Então, o enxugamento da máquina pública que nós temos que ter nos municípios não permite, não nos dá condições de a gente poder ter outras estruturas que são extremamente necessárias. Veja como é que nós estamos atuando agora. Se não fossem os voluntários, se não fossem as comunidades, quem é que está trabalhando, de fato, lavando as ruas? Quem é que está, de fato, colocando a mão na massa? É a própria comunidade. E é isso que a gente tem feito o apelo para o governo federal, para desburocratizar. Olha, a gente faz a prestação de... Manda o recurso para cá, dentro de uma situação em que a gente... Por exemplo, a emenda PIX. A emenda dos deputados faz um PIX e manda. Por que não faz dessa mesma forma? Que plano de trabalho, pessoal, Alexandre, a gente poderia ter para uma catástrofe que não se esperava? Então, é muito difícil a gente poder imaginar uma situação dessas que nunca ocorreu na história e que agora a gente tem que estar saindo, correndo atrás do prejuízo. Mas o Brasil é todos nós. O Rio Grande do Sul faz parte de um contexto importante que se doou por décadas para a nossa União. E agora a ideia é que a gente possa juntar esforços. Mas, de fato, Alexandre, não tem ali uma situação em que a gente ficasse demandando as áreas de risco. Os municípios não têm condições. E o Estado e a União não fizeram. Ana Paula Henkel. Prefeito, boa noite. Ele voltou? Acho que ele tinha caído. Voltou, Paula? Voltou. Boa noite, prefeito. Receba o nosso abraço ao povo do Sul, aos gaúchos. Prefeito, bom, o senhor disse que foi ameaçado. O tom professoral, que o Alexandre Garcia disse aí também, eu sou o ministro. Nós tivemos senador aqui também, prefeito, ameaçando um dos nossos jornalistas, né? Porque questionamos como eles votariam na sabatina do Flávio Dino. Veja você. Bom, prefeito, o Paulo Pimenta parece que está mais preocupado com fake news do que com o povo. Isso já ficou muito claro. Agora, já que os resgates começaram a tomar um rumo mais eficiente, até com muita ajuda dos civis, nessa próxima fase dessa tragédia, prefeito, o que está faltando, até para que nós possamos direcionar as nossas doações aqui, o que está faltando ou o que vai ser essencial nessa nova fase? medicamentos, vacinas, Starlinks, antenas de conectividade, no que o senhor olharia agora para uma eficiência mais direta nessas próximas páginas? Bem, a gente sabe que as regiões vão tendo as reações e os adventos e as tragédias de formas que não são simultâneas. Por exemplo, nós aqui fomos os primeiros a ser atingidos por conta do Rio das Antas, depois teve o Vale do Taquari, que acabou chegando no Guaíba e agora de Guaíba vai para a Lagoa dos Patos. Então, as regiões vão sendo prejudicadas com a água. Agora, neste momento, a região da grande Porto Alegre, da nossa capital e dos municípios em torno, elas vivem um momento de precisar de lanternas, luvas, água potável. Então, cada região vai fazendo os seus movimentos e o Brasil tem ajudado de todas as formas. Amanhã, aqui, por exemplo, um grupo de Curitiba traz quatro carretas para nós de botas, de luvas e uma série de questões para poder ter esse auxílio. Mas, para nós aqui, está chovendo. A gente não sabe ainda como vai acontecer esse final de semana, mas muito disso que nós vamos receber aqui na central de Garibaldi, com certeza elas vão para a grande Porto Alegre e para a região de Pelotas e Rio Grande. Então, a gente tem se ajudado. Em seguida, respondendo a tua pergunta, a gente precisa retomar o acesso às estradas. Por exemplo, nós da Serra Gaúcha, imagina, sem ter acesso a Porto Alegre, sem ter acesso à capital. A gente vai todos os dias. Existe uma ligação muito grande com relação à saúde, às referências da saúde, hospitais que são especialidades em determinada situação. Então, a nossa ligação é muito próxima. Nós estamos sempre em municípios lindeiros, como eu disse anteriormente, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa ligação com as regiões para os mais diversos serviços e, lógico, sem falar da economia. Então, restabelecer pontes e estradas é realmente um grande desafio para o Estado. E, nos municípios, a gente tem que restabelecer as pontes e estradas vicinais, as municipais. Então, vai depender de recursos da União para os municípios e para o Estado. E isso não dá mais para esperar, porque as pessoas estão ilhadas. Quando que o governo federal vai alcançar o dinheiro para a gente? Por isso que eu disse para o Adalberto lá no início, vamos falar semana que vem para ver se veio algum dinheiro para algum município. O ministro falou que foi para 50 municípios. Será que tem como comprovar isso? Então, tudo bem. Se foi, ótimo. Falta mais 400 municípios, entende? Então, tem que chegar aos recursos de forma que a gente possa ir atendendo as coisas básicas. Porque, vamos lá, se Farroupilha, por exemplo, precisa de 50 milhões, que a gente não tem esse levantamento ainda, mas aproximadamente pelo que eu imagino. Então, 300 mil nós fizemos o quê? Eles dizem que essa ajuda é para emergencial, para comprar água e cesta básica. Para isso, agora, então, vou ter que devolver o dinheiro, porque para isso a gente não precisa mais. Esse recurso deve ir para outra região, então. Porque isso aqui é a necessidade deles agora. Agora, a gente precisa tirar as pessoas que estão ilhadas, por exemplo, como em Bento Gonçalves, como em Caixinhas do Sul, que estão em locais e que estão ainda abrigadas em determinados pontos. E a gente precisa desses recursos para fazer a reconstrução das casas, para fazer a reconstrução das estradas, das pontes, e tirar essas pessoas que estão ilhadas, inclusive sem luz há 10 dias. Estão ilhadas lá. A gente levando com moto, com jipeiros. Aliás, eu quero agradecer muito, aliás, toda essa questão de voluntariado, jipeiros e motoqueiros de trilha foram a salvação aqui para nós. Nós estamos conversando com o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin. Paulo Eduardo Martins também tem uma pergunta. Prefeito Fabiano, minha solidariedade a vocês. Parabéns pela força que vocês estão tendo para enfrentar tudo isso. Nesta semana, a ministra Simone Tebbit disse que não dava para o governo ajudar porque os prefeitos não sabiam o que pedir ainda, que era preciso esperar a água baixar. O governo federal agir. Quando o governo federal agiu, pelo menos em relação ao senhor, foi com o telefonema do ministro da propaganda. Eu não sei como é que ele pode ajudar o senhor. Com a sua experiência administrativa, qual deveria ter sido a reação do governo federal? Muito obrigado. Eu acho que é realmente colocar dinheiro novo, né, gente? A gente já tem todos esses desafios e é preciso colocar recursos emergenciais. E assim, a gente tem toda a responsabilidade, os prefeitos têm as suas procuradorias municipais, a Procuradoria Geral do Município, que vai fazer as prestações de contas junto com os seus departamentos de compras, com as suas secretarias. Então, cada município, ele tem uma dificuldade. Um é da saúde, o outro é da escola que caiu. Na minha aqui são as pontes, são as estradas. Cada um tem uma necessidade. Coloca um recurso aproximado para que a gente possa iniciar as primeiras tratativas, as primeiras ações dentro do decreto de calamidade para a gente colocar em prática os investimentos necessários para tirar essas famílias que estão ilhadas. Porque o que adianta, eu pergunto para vocês, o que adianta eu ter aqui feito o decreto de calamidade? Me digam, esses dez dias que se passou aqui, adianta o que eu ter um decreto de calamidade se não mudou nada para mim? Não tem nenhum recurso que veio novo. Então, tudo que está planejado, o orçamento do município, ele já é super enxuto. Como eu disse para vocês, segundo dados da Confederação Nacional, metade dos municípios não vão fechar as contas em 2024. Então, tem que mandar os recursos. Estipula lá, olha, municípios até 20 mil habitantes com determinado estrago, vai tanto. Num primeiro momento, um primeiro dinheiro, um primeiro dinheiro para chegar aqui para a gente poder restabelecer pontes e estradas para tirar as famílias que estão ilhadas. Sem falar em toda a questão que eu comentei com vocês de pessoas desabrigadas, cada um tem uma realidade. E eu estou falando aqui, não em nome do meu município, eu estou falando em nome de todos os municípios. Eu estou falando em nome dos gaúchos. Eu estou falando em nome da população brasileira que apoia, que vem os recursos imediatamente. Pessoal, não veio nada. Não veio nada. Só se vê ali, bilhões daqui, bilhões de lá, e não chega nada. Hoje, um prefeito do município de Guaíba, ele disse na entrevista dele, hoje, não chegou os recursos da enchente de setembro do ano passado. Se preocupar com as vidas, há informações de que não estão sendo entregues totais informações de o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A gente teve uma entrevista da Marina Silva, cara, culpando Jair Messias Bolsonaro por conta desta tragédia. Ou seja, um ano, dois anos praticamente de governo, nada foi feito e eles ainda tendem a ficar com essa questão de culpar o Bolsonaro por tudo. Não tem como mais. Dá para falar assim, a gente precisa falar assim para eles. Pessoal, acordem para a vida. Acabou essa de culpar o Bolsonaro. Não tem como mais não. Já são dois anos de governo. Dois anos praticamente de governo. Não tem como mais culpar o Bolsonaro. Eles tendem a culpar as pessoas pelas suas ineficiências. Não tem um plano de governo. O Lula não consegue mover uma palha para ajudar o Rio Grande do Sul. Imagina se tivesse passado uma pandemia com este governo, pessoal. No meio do caos ali, o que eles iam falar? O que eles iam falar? Eles iam rir? Eles iam fazer piadinhas? Bolsonaro passou uma pandemia e entregou o país com a economia boa. O país passou para a mão do Lula, para a mão dessa esquerda opata. No positivo, agora, olha como está o país. Mercadorias caras, saúde precária, economia indo para o lixo. Assim, foca no... É que nem aquele tipo de lençol curto. Um lençol curto. Quando se rebussa a cabeça, seu pé fica para fora. Se rebussa o pé, a parte de cima fica para fora. Agora, esse é o governo. Eles tampam o buraco ou jogam tudo a sujeira embaixo do tapete. Eles tentam fazer isso. Eles vão jogando tudo embaixo do tapete para depois explodir. Como foi que a esquerda fez com a Argentina. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.